Pelas 19h30 desta tarde de terça-feira, ainda está a decorrer uma operação em grande escala de combate ao tráfico de droga no Conselho de Oliveira do Hospital. Informações apuradas pela Centro TV apontam no sentido de que foram detidas para já pelo menos 4 pessoas. A ação está a realizar-se com elementos da Polícia Judiciária e GNR. Foram feitas buscas em dois locais da cidade de Oliveirense e também na povoação de Santo António do Alva, na freguesia de Penalva. O grande aparato policial despertou as atenções de muitos populares que acompanharam as ações das duas forças policiais. A GNR e a PJ, por enquanto, não querem prestar declarações à imprensa sobre este caso. Legenda Adriana Zanotto